E a gente tá em Mar Grande, a gente tá na festa da Boate Caravelas. E vocês não vão entrar não? Vamos sim, estamos esperando no horário bom. No horário bom. A gente tá gostando da vida, aquela criatura, aquela emoção. Vixe, pra mim já tá tudo isso. Ainda não, tá cedo, a noite é uma criança. Pra mim já tá tarde, eu já sou criança há muito tempo. Bom, nós vamos dar um giro, viu? Vamos mostrar tudinho o que vai acontecer hoje aqui no Caravelas, porque foi uma novela na inauguração da Chambolá. O sucesso de novo, uma rocha liga, muito diferente. Sim, uma rocha liga, muito bonita. Ainda não, tá cedo. Ainda não, tá cedo. Ainda não, tá cedo. A torcida do Manhã tá aí, gente. A torcida do Manhã tá aí. O que é a galera vai sair do céu? Um, dois, um, dois, seis. Um, dois, três. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL